Que tal economizar em até 95% sua conta de luz e não precisar se preocupar mais com seus aumentos de tarifa? Com o sistema fotovoltaico, isso é possível. A fonte desse sistema é renovável e inesgotável, proveniente da luz solar, o que contribui com a preservação do meio ambiente. Atualmente, é um dos meios de se gerar a energia que mais cresce no mundo. Estima-se que sua conta de luz aumenta cerca de 10% ao ano, valor esse que poderia ser investido em benefícios para você e para o desenvolvimento do seu negócio. Garanta diferencial na valorização do seu imóvel e retorno do seu investimento por meio de uma forma alternativa de geração de energia. A instalação do seu kit fotovoltaico é composto por painéis e inversores. A luz do sol incide nas placas e a converte em energia elétrica que poderá ser utilizada normalmente. Os sistemas on-grid são conectados à rede elétrica e o seu excedente é injetado na rede da concessionária de energia, gerando crédito e a redução da sua conta. Além disso, esse sistema não utiliza a bateria, garantindo ainda a redução de custos. A Texel é uma empresa paraibana, certificada e premiada pela Energiza. Seu corpo técnico tem uma larga experiência que garante a credibilidade e a confiança que você precisa. Está pronta para o futuro de inovações, oferecendo os melhores produtos, soluções completas, garantia de 25 anos e muito mais vantagens para você. Texel. A energia do futuro já chegou. Solicite seu orçamento para a energia solar. 833-531-4673 E a energia solar. E a energia solar. A CIDADE NO BRASIL